Aracaju amanheceu com redução de 30% na frota do transporte coletivo. São 150 ônibus fora de circulação nas ruas. Vários postos de combustível estão sem álcool, diesel e gasolina. Além disso, o movimento grevista dos caminhoneiros afeta em 40% o abastecimento de frutas e hortaliças nos mercados centrais e na central de abastecimento de Aracaju. A empresa municipal de serviços urbanos informou que a coleta de lixo também foi comprometida, já que parte dos caminhões que realizam o serviço não saiu da garagem. A BR-101 e também a rodovia estadual SE-270 foram interditadas. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil, em rede.